E fala galera, eu sou o Sword, voltando aqui com um videozinho de um jogo que eu adoro, vocês devem ter percebido que eu sou um assíduo jogador, adoro WWE, eu jogo todos os jogos deles que eu posso, eu assisto toda segunda e toda sexta. E venho mostrar pra vocês aqui esse jogo, tem gente que fala, ah eu não gosto da WWE 12, porque é assim e tal, é muito comando, é muito, algum movimento e tal, então esse WWE All Stars, apesar de não ser um jogo novo, ele é um, ele é um jogo assim pra quem quer jogar e se divertir, só. Ó, ali vocês podem ver o personagem, só aparece comigo na barba, cabelo e boné, porque o resto mesmo, se você pegar essa, se você pegar esse, essa massa muscular dele aí, baixar um pouquinho depois a pança, mais ou menos vai chegar igual a mim. Mas, aqui a gente pode, já que tudo aqui é exagerado mesmo, a gente pode trocar, beleza. Então galera, esse WWE All Stars, ele é, simplesmente, na minha opinião, um dos jogos mais divertidos da franguina da WWE, ele prima pelo total exagero, em tudo. Enfim, nos personagens, nos golpes, na diversão, eu só senti falta nele, foi um modo, foram os outros modos que existem na WWE normal, que é o Tables, Letters and Chairs, E, fora isso, ele tem tudo. E, sinceramente, se vocês vão conferir nesse vídeo, ele é muito divertido mesmo, eu simplesmente, eu me divirto jogando, tá, porra. Eu já abri quase todos os personagens, faltam abrir só mais dois, pra finalizar o jogo. E, eu vou deixar vocês aí, com esse gameplay. Eu vou deixar vocês com duas lutas, a primeira luta, é o meu personagem contra o Drew McIntyre. E, já a segunda luta, a segunda luta depois dessa aí, eu vou, eu vou, domingo agora, dia 1 de abril, tem o Wrestlemania 28. Pra quem não sabe, o Wrestlemania é o show máximo da WWE, ele tem uma vez por ano, ele vai ter a sua edição número 28 agora, dia 1 de abril. E, vai ter a luta, John Cena vs The Rock. Então, eu botei aí, mais ou menos, quem eu acho que vai vencer. Entendeu, vocês assistam, vocês vão ver quem eu acho que vai vencer. E, é isso aí, galera, mais um gameplayzinho pra vocês. Espero que vocês gostem, aquele abraço e até a próxima. Fui. 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 Talk about a high-fliar! Fans are falling asleep! Oh! A nasty fish! That was absolutely insane! What a blow! Look out, Mo! It's not the momentum! Release the German Suplex! Having the skill to do battle! Throw a break all over! That was brilliant! Oh my gosh! Corkscrew net break! Uses the rope flying! Elements for a punishment and one-man take! It's not the match! It's not healthy! Because if you don't stop this match, I will! That is true! That is very true, JR! Oh! It snapped down for the map! Match is slowing down here! Press that draw! In is up! Im ready! Locks him up! And take it to the man for the snap man! And take it to the man for the snap man! The wolves! Now that's what this domestic crowd paid to see! He's putting on his show tonight! The brute force! The brute force! Required when you're up in a hole like that! Is simply amazing! He's firing on all of the silver! Trigetine promised that not only would he win the intercontinental title, Which he ain't done, But the world heavyweight title is not far behind! A Sinister Scotsman is always shooting to be done And you never know what trick he'll pull out of his hat Nice big down Catches him with the Moonlight Drive Ladies and gentlemen, your winner The Assission It's a knockout And that's a tough way to lose the name Well, it's a big show It's a big show tonight Oh, come on Yeah, it's a big show Oh, I'm cracking up Ladies and gentlemen Welcome to Wrestlemania Making his way down the aisle Weighing 240 pounds From West Newbury, Massachusetts John Cena If you smell what the Rock is cooking And the opponent Weighing 275 pounds From Miami, Florida And chri-coff Duck The Rock Here we go Seen um! Seen um! Não vamos ser no final da segunda parte. O que? A população está esperando por isso toda noite! Olha isso! Olha a prova! O Pokémon P.D.P. traz o seu bairro! 1... 2... 3... 4... É a Luz-Pres, não consigo acreditar! E ele for a slam! Ele vai voltar! Não vai ficar em seu chute agora! A Rock! Known para eletrificar as audiences! Known para desmantar a sua opção! Ele é um dos maiores componentes de si e tudo que ele está para! Um robo com o self-promotor, o Rockasaurus. O Rock, vamos pegar algo rápido, ou este match será todo o fim em um momento. Rockdown hard! Ele está realmente no seu jogo. Oh, meu Deus, ele está em problemas. O que começou tudo? O DDT! O Inverte a Tomic Drop! Isso me fez ganhar! Agora, isso é o que esse campeão tem que ver. O primeiro ponto que precisava de pegar o seu corpo é simplesmente incrível. Lançar ele. Transição para o Headlock aqui. Ele está em frente com o Suplex. Você sabe o que está acontecendo! A little you can't see me, followed by the five-nou-nou-shuffle! Ele estava quase escutado, e então, bam, o que uma reversão! Ele está naima, 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 ele está na Can he keep up the pressure? Oh, he's staggering. Without a doubt, he's taken and confused. He's got his hands wrapped around his neck and cutting off the supply of air. Beautiful pulse. Man, that was right in the face. Yeah, over time, those really take the stamina out of your opponent. Oh, my God, a cagey DDT out of nowhere. He's gonna do it. The Five Knuckle Shuffle. The Rock, one of the best orators, is kicking in the third round. The winner... John Cena! And knocks his opponent out. Singing a lullaby. You'll be seeing stars. The time is best, my God is right now. This is what he needs. The time is right now. It's the first time I'm dead. And it's the second time I'm dead. I don't need to get around the knife. It's not the right to go down. The thing, not the two, I just like that. I'm not dead. The two, I'm not dead. And the other thing. The two, I'm dead. Obrigado.